Fala pessoal, tudo bem? Quero fazer um review express aqui porque... tô sem tempo. Falar aqui do EDX Lite, uma nova versão aqui do EDX linha, que hoje em dia é a mais famosa da linha da KZ, né? Hoje o modelo mais famoso é o EDX Pro, que mais vende, o que ela mais vende, né? Já ultrapassou ZSN Pro, ZS10 Pro e tudo mais. Mas hoje em dia a linha EDX Pro acaba carregando os outros, né? O EDX normal, o EDX ultra e por aí vai. Dessa vez é que ela lançou o EDX, que é a versão Lite, tá? Uma versão mais barata, bem mais barata que o próprio EDX normal. E falando aqui de rapidamente, tá? Esse aqui tá fechado, mas depois eu vou mostrar imagens pra você, porque o que eu tinha aberto eu já acabei vendendo, tá? É um fone que tem uma sonoridade muito parecida ao EDX, só que, claro, ele tem esse grave bem mais forte, um grave, um punch muito forte. E também os agudos. E falando assim, em comparação com o EDX normal, tá? Ele tem uma melhor qualidade que o EDX normal, tá? Que o EDX Pro não, mas que o EDX normal sim, tá? Então, fica aqui só meu esclarecimento. É claro que ele não vai ter um detalhamento técnico tão bom, tá? Mas assim, você tá pegando um fone que vale menos de 20 reais. Então, você não pode... Assim, as taxas, né? Nossas famosas taxas. Mas é um fone que realmente vale a pena pra você que quer utilizar aí no dia a dia. Ou vai ser pra rua e não quer gastar. Por exemplo, você... Ah, poxa, o AK6... O QKZ AK6 não tem uma qualidade legal... Não, o AK6 é muito grave, né? Então, ele não tem a qualidade. Aqui sim, você vai ter um pouco mais de qualidade que, por exemplo, o AK6. Um pouco menos de grave, mas assim, você vai ganhar em qualidade. Então, fica aí esse review express só falando do EDX Lite. Que sim, não vou entrar em muito detalhe, porque realmente tá meio complicado meus dias aqui pra mim. Mas só queria deixar essa informação pra vocês. E aí E aí Tchau, tchau.